Música 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 Bem-vindos ao Parque Calegari. O meu parque. A minha... diversão. Foi ela que você veio ontem à noite, Sofes? Oi, tudo isso, seu tio. Como é seu nome? De onde você veio? O nome dela é Alice. Não importa de onde ela está vindo. Alice, eu... Eu preciso lhe dizer uma coisa. A sua mãe não vem mais. Ela... Não é culpa dela. Ela te ama. Ela gosta muito de você, mas ela simplesmente não pode. Ela não vem mais. Esse aqui. Pai! Pai, papai! Sua mente... É a minha mente, Alice. Vocês têm que ouvir isso. Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Onde eu estou? É escuro, socorro! Socorro! Por favor, me ajuda! Me ajuda! Você não entendeu, Alice? Se você quer ganhar... Você tem que perder. Alice!